Item 8, processo 48.500, 13.89, 23.29. Pedido de postergação da data de contratação do contrato de uso do sistema de transmissão, número 96, 2012, da usina Porto do P1002, sob responsabilidade da MPX P1002, geração de energia SA, e de conversão dos encargos de uso do sistema de transmissão pagos como créditos a compensar nas apurações mensais dos serviços e encargos futuras. Então, o diretor relator, doutor André Torni. A portaria MME 209, de 2009, autorizou a MPX P1002, geração de energia, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da UTE Porto P1002, que utiliza como combustível cavão mineral importado, e está localizada no município de São Gonçalo do Amarante, no estado de Ceará. Foi prevista, então, a conexão da usina à rede básica por meio da substação de P1002. Ocorre que o despacho 2819, de 11 de setembro de 2012, emitido pelo superintendente de concessões de autorização de geração, autorizou a UTE Porto do P1002 a conectar-se provisoriamente na substação Cauip, sob responsabilidade da CHESF, e estabeleceu que a conexão definitiva, então, na substação de P1002, deveria ocorrer após a desconexão da interligação provisória na substação Cauip. E aí, em 25 de outubro de 2012, foi celebrado o contrato de uso do sistema de transmissão 96, entre a MPX P1002, geração e o ONS. A resolução autorizativa 3.851, de 2013, alterou a entrada em operação comercial da UTE P1002, passando de 1º de janeiro para 18 de maio de 2013, diante da existência de causas excludentes da responsabilidade da autorizada. E, em 22 de fevereiro de 2013, a P1002, geração, por meio da carta de 21 de fevereiro, solicitou autorização para celebrar termo aditivo ao CURTE. CURTE esse que foi firmado sob o número de 96, 2012, visando alterar também sua vigência para concatenar com a entrada em operação do empreendimento e converter os encargos de uso do sistema de transmissão já pagos em créditos a compensar nas apurações mensais de serviços e encargos futuros. Veja que o contrato valia a partir de 1º de janeiro. Como o pleito foi feito já em 22 de fevereiro, a empresa já pagou o valor de janeiro e de fevereiro, então o que ela pleiteia é que esse crédito seja batido nas obrigações futuras. Após oitiva com o ONS, a SRT, mediante a nota técnica nº 112, de 2013, e apresentou a sua análise técnica do processo. Em 3 de junho de 2013, fui sorteado o relator do processo e o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de questão eminentemente técnica. O conteúdo jurídico é essencialmente a competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, mas há aqui nos autos concordância da SRT em relação ao pleito, que a regula já foi aplicada pela... Essa proposta já foi acolhida pela ANEL em outras oportunidades. Então, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, senhores diretores, trata-se aqui do exame do pedido de anuência apresentado pela MPX-P102 para celebrar termo aditivo ao curso 96, visando alterar o início de sua vigência para 18 de maio de 2013, e converteu os encargos já pagos em créditos a compensar nas apurações mensais futuras. A SRT, na nota técnica 112, destacou que, conforme a regulamentação vigente, ou seja, que é a resolução normativa 339-2010, para que uma nova central geradora possa ter a data de início de seu curso prorrogado, deve ser satisfeita algumas condições. E aqui eu cito elas, que as datas de contratação do uso deveriam observar aquelas estabelecidas no ato de outorga da usina, não ter havido investimento na rede, que o pedido de pós-terregação deveria ser realizado até 31 de março de cada ano, e que os pedidos seriam válidos para contratos com início de vigência em ciclos tarifários posteriores ao da solicitação. Esclareceu a área técnica, então a SRT, que pedidos de pós-terregação de contratos em execução resultariam em passivo financeiro imposto aos demais usuários, razão pela qual os pedidos deveriam se referir a contratos com início de vigência em ciclos tarifários posteriores ao pedido. A SRT registrou que, conforme a informação apresentada pelo ONS na carta 328 de março de 2013, não teriam havido investimentos na rede para acesso da UTEA Porto Espéciem 2, no ponto de conexão provisória, que é a subestação Cauip, contratado por meio do curso de 96. E a SRT destacou ainda que, a rigor, o pedido teria efeito retroativo, pois o curso de 96 encontra seria vigente em execução no atual ciclo tarifário de 2012-2013. Observou que o pedido seria, portanto, vedado nos termos da resolução de 399. Porém, ponderou a área técnica que, como houve o reconhecimento da existência de causas excludentes da responsabilidade da requerente, com o consequente deslocamento da entrada em operação comercial da usina de 1º de janeiro para 18 de maio de 2013, o início de execução do curso de 96 poderia alcançar a mesma data. E, na mesma linha, a SRT entendeu que, como não houve o uso do sistema de transmissão no período anterior, a 18 de maio de 2013, o valor desembolsado pela MPX entre 1º de dezembro de 2012 e 30 de abril de 2013, no valor de R$ 10.451.100, deveriam ser convertidos em créditos a compensar nas apurações futuras no ciclo tarifário de 2012-2013 e 2013-2014. Entende-se acertado as ponderações da área técnica e destaca-se que o pedido semelhante já foram autorizados por essa diretoria colegiada, nos autos do processo citado, e aqui eu rememoro o caso da UTE Porto do Itaqui e da UTE Porto do PCM-1. E os pedidos em exame devem, pois, serem deferidos, haja vista que, quando a razão for a mesma, o direito também deve ser o mesmo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48.500.00.389.2013-2029, voto por autorizar a ONS e a MPX PCM-2 a celebrar em termo aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão 96.2012 para alterar o início da execução do contrato, passando para 18 de maio de 2013, e autorizar a ONS a efetuar a conversão dos encargos já pagos pela MPX PCM-2 no montante de R$ 10.451.100,00, em créditos a compensar nos ciclos 12, 13 e 13 e 14. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a auditoria decidiu por autorizar a ONS e a MPX PCM-2, geração de energia SA, a celebrar em termo aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão para alterar o início de execução do contrato para 18 de maio de 2013, e também autorizar a ONS a proceder às compensações já mencionadas pelo relator. Próximo item.